É a fonte do funk, tá bom? Novinha, fica de quarto e rebola que eu quero ver Que eu vou sarrar na bucetinha com vontade É sacanagem, que quer então tu vai ter A confirmação é que vai rolar sucessagem Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te fordo, você tá doidona Sarrando na bucetinha A melhor vibe é sexo na onda Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te fordo, você tá doidona Sarrando na bucetinha A melhor vibe é sexo na onda Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te fordo, você tá doidona Sarrando na bucetinha Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te fordo, você tá doidona Novinha, fica de corte e rebola que eu quero ver Que eu vou sarrar na bucetinha com vontade É sacanagem, que quer então tu vai ter A confirmação é que vai rolar sucessagem Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te foro, você tá doidona Sarrando na bucetinha A melhor vibe é sexo na onda Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te foro, você tá doidona Sarrando na bucetinha A melhor vibe é sexo na onda Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te foro, te foro, te foro É na minha, na minha, na minha Quando eu te foro, te foro, te foro